Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial, segunda parcela. O governo vê mudanças na segunda parcela do auxílio emergencial. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Segundo o presidente da Caixa Econômica Federal, ele anunciou junto à Folha, né? Eu estou aqui com a matéria da Folha, onde ele fala que para a segunda parcela ocorrerá mudanças de pagamentos. Datas de pagamentos ocorrerão as mudanças e eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. O calendário que foi combinado, que sairia na sexta-feira, que sairia antes da quarta, na quinta, da semana passada, não aconteceu. E hoje que eu estou gravando o vídeo, no sábado, dia 9 de maio, não chegou até agora o pronunciamento da data exata do pagamento, no caso do auxílio emergencial. O que estava acontecendo? O que estava acontecendo é aglomerações nas agências da Caixa Econômica Federal, também nas lotéricas, devido ao modelo, o primeiro modelo de pagamento das parcelas, que a Caixa lançou na primeira parcela. Ou seja, quem nasceu janeiro e fevereiro, recebe dia tal. Quem nasceu março e abril, dia tal. Quem nasceu maio e junho, dia tal. Junho e julho, dia tal. E assim por diante. Ocorrendo então o que? Aquelas pessoas que deveriam receber na segunda-feira, não iam receber na segunda. Eles iam receber junto com aquelas que receberiam na quarta-feira, ou na quinta-feira, ou na sexta-feira. E o que aconteceu com o pessoal que recebeu na terça e não foi pegar os 600 reais? Foi na quinta, foi na sexta. Aconteceu o que? Aglomerações filas, filas, quilométricas, como vocês estão vendo no vídeo. Essas imagens das agências da Caixa, super lotada, conforme vocês viram na mídia. Para evitar que a segunda parcela ocorresse dessa forma, o que o presidente da Caixa vem fazendo nesses últimos dias? Ele ficou de anunciar que a segunda parcela seria, então, começando na segunda-feira. Não aconteceu. Terça? Não. Na quarta? Não. Na quarta ele falou, hoje na quarta vamos divulgar o calendário da segunda parcela. Não ocorreu. Na quinta? Não. Na sexta? Não. Sábado? Não. Então, o que aconteceu? Eles estão testando as agências da Caixa Econômica hoje, sábado, dia 9 de maio, abriu as suas agências às 8 horas da manhã, na qual, por esse modelo, não ocorreram filas. Então, o que eles decidiram? Que nesse modelo, as agências da Caixa, o único banco no Brasil a abrir no sábado para poder atender essa demanda do auxílio emergencial, eles viram que fazendo isso, não existiu aglomerações nas suas agências. Foram mais de 600 agências que abriram neste sábado e todas sem fila, tá? Veja o que o Guimarães disse referente à segunda parcela dado à nota para a Folha. Segundo o Guimarães, o pagamento deve ser mais espaçado entre os dias, no segundo pagamento, podendo pagar de uma maneira diferente. Estamos debatendo com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. A maioria terá essa organização com data espaçadas. Como eu disse para vocês, a primeira parcela foi paga através da data de aniversário. De novo, quem nasceu em janeiro e fevereiro recebeu o exemplo na terça. Quem nasceu em fevereiro e março recebeu na quarta. Nesta segunda parcela também será por ordem de data de pagamento. Porém, eles vão dar um espaço maior. Provavelmente, quem nasceu em janeiro vai receber, por exemplo, primeiro, logicamente, na terça. Quem nasceu em fevereiro, provavelmente recebe na quinta. Dando-nos esse espaçamento para que não aconteça o que aconteceu na primeira. Nasceu janeiro, fevereiro, vai lá na terça. Aí a pessoa não vai, acumula para o outro dia. Entenderam? Então, provavelmente, essas datas espaçadas serão desta forma. Quem nasceu em janeiro, recebe primeiro. E aí dá um espaço para quem nasceu em fevereiro, recebe segundo. Quem nasceu em março, terceiro. E por aí vai, abrindo os espaços entre os dias de pagamento do auxílio emergencial. Agora, o que chama atenção junto a isso, é que 40% dos brasileiros já perderam toda ou parte da renda mensal. Veja essa nota também, junto à folha. É uma pesquisa, de acordo com uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria, desde o início da pandemia, 4 em cada 10 brasileiros já perderam o poder de compra. Entre os entrevistados, 23% perderam toda a renda e 17% tiveram redução no ganho mensal, totalizando 40%. O medo de perder emprego atinge 77% dos brasileiros. É uma coisa assim, fora do normal, literalmente. Olha que interessante. O medo de perder emprego atinge 77% dos trabalhadores. Deste, a intensidade do medo é grande, para 48%. Média, para 19% e pequena, para 10%. De modo geral, 9 em cada 10 entrevistados consideram grandes os impactos da pandemia na economia brasileira. O impacto de perder emprego reduziu em 77% o consumo. Logicamente, que quando faz uma pesquisa dessa, com tudo fechado, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de tomar muito cafezinho durante o dia a dia, né? E eu não estou fazendo isso. Então, eu parei de gastar, eu parei de consumir café nos lugares que eu tenho o costume de tomar café. Então, eu, como milhares de pessoas que fazem isso, também parou de gastar. Então, logicamente que a pesquisa fala que vai... é medo? Sim, a gente tem medo de gastar, a gente tem medo de sair, a gente tem medo de comprar, porque a gente não sabe o dia de amanhã, devido à situação da pandemia. Principalmente aqui em São Paulo, que o governador estendeu a quarentena até 31 de maio, ou seja, até chegar lá, nós temos um chão pela frente, né? Nós temos mais 20 dias pela frente, praticamente. O dia das mães, todo mundo vem de casa, ninguém está saindo. Então, essa situação, ela é realmente grave. A situação é crítica, todos estão passando por dificuldades. A segunda parcela precisa acontecer rápido. Esta semana, o presidente da Caixa, ele precisa, junto com o Onyx, o ministro da cidadania, liberar a segunda parcela, literalmente, para que essas pessoas consigam, né? Passar por essa fase, com essa segunda parcela, adiantando algumas coisas, não é verdade? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no nosso quadro. E agora, Leandro, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. E agora, Leandro, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda, 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 alta Obrigado.